Se a única coisa que você quer é ter um shape legal e ainda assim viver uma vida normal, você está no canal certo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Paranóide para mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza e hoje está chovendo pra caralho no Rio de Janeiro. E aproveitando essa segunda-feira chuvosa, né, pra treinar perna, hoje eu não treinaria perna, mas como ontem não rolou o futebol, hoje eu vou treinar perna. Todo mundo sabe que segunda-feira é dia de peito, né? Todo mundo malha peito na segunda-feira. Eita porra, segunda-feira todo mundo quer ficar com peito grande. Não deixa de se inscrever no canal também, de deixar o seu like, né? E não perca o próximo vídeo informativo no qual eu vou falar de deposteron. Essa merda, essa droga aí que todo mundo gosta. Eita porra, que faz magrilho ficar forte pra caralho. Então, essa porra é essa informação que eu vou passar no próximo vídeo de informação. Então se inscreve, não esqueça de deixar o seu like, é importante pra caralho, mano. Então, porra, me ajuda pra cacete. Ai, ai, vamos pro treino. Meu filho vai treinar comigo, olha lá. Fala, gente! E o que que eu ouvi aí, cara? Arrebentou chinelo? Aham. Depois a gente coloca um prego aí. Fica quietinho, ninguém precisa saber, não. Fica quietinho, ninguém precisa saber, não. Fica quietinho, ninguém precisa saber, não. Fica quietinho, ninguém precisa saber. Fica quietinho, ninguém precisa saber, não. Fica quietinho, ninguém precisa saber, não. Ah, sabe do que eu tô rindo, cara? Esse último exercício que eu fiz agora Era nosso inimigo, né? Dos héteros A gente sempre achou que esse era um exercício de viadinho Caralho Porra, se todo mundo soubesse da importância Que ia fazer esse tipo de exercício Eu faria todo dia Mas que é complicadinho de fazer Acho que ainda nem tá bom Mas vai melhorar com o tempo Mais uma vez, saindo da academia Agradecer o que o meu Senado O cara que gravou a porra Ele foi ele que gravou Se eu lembrar do nome, eu falo depois Caralho, ficou tudo preso Agora eu tô me vendo Lembrando que a gente tá na terceira semana Agora esse sinal já era Tem que jogar fora Papai vai comprar outro Depois a gente coloca um prego aí Fica quietinho Ninguém precisa saber não Ninguém precisa saber não Ai meu pai Nem esqueci Treino de perna cansa pra caralho Tá na terceira semana Só na terceira semana Que eu vou começar a fazer uma dieta Porque você não pode começar a malhar E simplesmente Ah, agora eu vou fazer dieta Larga tudo o que você tava comendo Isso vai atrapalhar o desenvolvimento Tá, o nosso corpo ele tem um poder de adaptação Entendeu? Então se você mudar a sua alimentação Muito rápido Você acaba Atrapalhando o desenvolvimento do seu corpo Então você tem que mudar Gradativamente Então eu já vinha de reduzir na alimentação ruim Fazendo uma alimentação melhor Caramba, cansado Então é isso Então vê o vídeo aí Do que eu comprei pra dieta Dessa primeira semana E aí E aí E aí Bom, né? E é isso aí, quem tá acompanhando o canal aí, tá ligado, quem quiser ver como é que vai ficar minha refeição durante essa semana, é só me seguir aqui no meu Instagram, ó, que vai tá aqui, ó, bem na cabeça do meu filho, no meu Instagram. Próximo vídeo informativo, vamos falar, vamos falar sobre o Deposteron. Já era esse chinelo, filho. Vamos falar sobre o Deposteron, vídeo informativo, que inclusive eu faço a informação com bastante referência, muito engraçado, eu tenho sido bem aceito pelo público aí, então é isso aí, até o próximo vídeo, já estou em mais residência, fui! Cara o que, filho? Tchau! Tchau!